Última rodada do Grupo C da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Teixeirão, o América encarou o Fluminense precisando de uma vitória para se classificar a próxima fase, já os cariocas jogavam pelo empate. No segundo tempo, o Fluminense abriu o placar em um lance que deu o que falar. Jogador do América caído dentro da área, os atletas do Rubro pedem para que a bola seja colocada para fora, mas os cariocas seguem na jogada até que Gerson manda para dentro. Torcida e jogadores do Rubro reclamaram da falta de fair play do adversário, porém, o árbitro alegou que o jogador americano se machucou em uma trombada com o goleiro do próprio time e que o América ainda tentou puxar o contra-ataque. Por reclamação, um jogador do América acabou expulso. Com um a mais, o Fluminense administrou o resultado e ainda marcou o segundo, novamente com Gerson, que entrou sozinho e não teve trabalho para marcar. Final, América eliminado 0, Fluminense classificado para a próxima fase 2. O Fluminense classificado para a próxima fase 2.